Vou botar logo pra fumar Não caga não, aqui não caga não Mas ele achou não O avião tá por ali, ó O avião deve cair Mas vai voltar tudo Vai voltar tudo Vai aí Já tá, poupa, pega Tem que pegar o coi, né? Tem que pegar o coi 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 Dá um zoom lá em cima pro pegar elas É igual mosquito Quem mora embaixo Ah, mas acho que mosquito ainda não tem não Já tem muitos mil aí Já tá chegando lá, né, cara Já tá chegando Caraca, como é que vai ter mosquito nessa? Isso ainda é pouco, cara É mais que isso aí, cara Tá chegando mais lá, ó Olha, para de tirar Olha ali o filho Aqui, aqui Pessoal pardal Não dá para pegar direito, não Não Não, pô, estava ali em cima do prédio A última vez que eu vi aí Ah, tá tudo animado Não, quando elas fizeram essa revolta aqui embaixo vai dar Taca pedra nele, pai Se deixar elas não vão entrar não, pai Taca pedra nele Taca pedra Olha os outros aí Tá longe Vai, joga aí no meio Porque ele vai sair Aí vai cair uma durinha dura Pai, deixa o bicho, cara Vai ter que virar Vou entrar dentro de casa Mas vou entrar em casa hoje Três horas da manhã É ruim treinando, velho Vai começar a rodar agora Quem mandou Chega tarde em casa Pai não vai deixar entrar em casa, não Pô, Biel Vou parar Não vou parar nada, não Pô Aí Temos que tomar nada Vou parar, hein Aqui Tá rodando tudo Aqui, ó Porra, deixa o gavião aí, pô Deixa o gavião aí, rapaz Aqui, ó Tá rodando tudo aqui em cima Aqui, ó Série de nada Aqui, ó Tá rodando aqui em cima Tá comendo ali Tá comendo ali Tá comendo ali Tá comendo ali 50 mil já Aí Aí Tá descendo, tá descendo tudo Caralho Tá descendo Tá descendo, tá ficando maluco Tô fazendo mais direitos Tá descendo ali Tá descendo Aí é ruim Pô, deixa o gavião aí É bom que ela só vai estar Dentro de casa hoje 3 horas da manhã Parada é não filmar Perto do bosta Que a luz do bosta Tira ali, ó Aglomerando ali, ó Dá pra ver legal Caralho É muito lindo O link tá longe A câmera não pega Aí, tudo aqui Caraca Tô ficando dor no pescoço Já E ela não leva na... Aí, Biel Vou parar, hein Olha lá Olha lá Como é que eles vêm lá de baixo Deixa eu filmar Deixa eu filmar Daqui a pouco eles começam a correr atrás dela O gás vão sair de novo? Ó, a voltinha Ó, a voltinha Caraca, que doido Olha lá Olha ali, aquelas lá, ó Aí, 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 aí Aí, aí, aí Vai lá na água Vai lá na água O que é isso, maluco? 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 O que é isso? Não? O que é isso, maluco? O que é isso, maluco? O que é isso, maluco? O que é isso? O que é isso, maluco? 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 O que é isso?